Olá pessoal, estou de volta aqui na Feiraça 2019, muito obrigado pela sua audiência, você que nos segue, os mais de 50 mil que nos seguem, é uma honra ter você do outro lado. Você que não esteve na Feiraça 2019, nós estamos no stand mais visitado, o stand do Garcia Supermercados, muito bom, várias empresas, nós tivemos no stand do Marilã e agora a gente vai conhecer as novidades, Marilã com uma torrada mágica, agora vamos experimentar aqui, esse aqui é o, o que que é, é o de, sim, o Piracanjuba, até a propaganda deles, olha, não está pagando nada, Piracanjuba, leite de amêndoas, leite de amêndoas, aqui é o Piracites, Piracites, qual que é o leite de amêndoas, esse aqui, posso experimentar, é o leite de amêndoas, o que é leite de amêndoas ou leite com amêndoas? Leite de amêndoas. Então não, é leite da vaca? Não, leite de amêndoas, tirado de amêndoas. Hummm, da maior empresa de amêndoas do mundo? Sim, porque é a fabrica própria... Certo, e agora qual o outro que você tem, que você falou? Esse aqui é o Chocolatado. Chocolatado, Piracites. Vamos ver, vamos ver se é melhor do que a das outras marcas que a gente já conhece, vamos ver se fala, vamos lá, vamos lá. Esse aqui também tá. Daqui a pouquinho eu soltei. Hummm, mas esse é bom, hein? Esse merece uma segunda degustação, pra você ter ideia. Ó, ó, eu faço questão de mostrar pra você de casa. É esse aqui, não é aqueles que... Rapaz, você tem certeza que isso é Chocolatado? Isso não é leite com chocolate que a gente compra em casa não? Rapaz, isso é bom demais. Piracites. Tem razão. E é um duplo sentido, de ficar pirado e de pirar com a juba. Fica pirado mesmo, tá? Até eu voltei ser criança. Mas é ruim, mas você acertou. Um bonequinho, que chama Piradinho. Fiquei Piradinho, tá? Piradinho, vamos ver mais estantes aqui. Bom, tá tão cheio aqui, gente, que não tem nem jeito de andar direito. Não tem nem jeito de andar, não é? Não tem nem jeito de andar. Parece que a feiraça é só aqui. Que que é isso aí, pra degustar ou vocês tão... É? Ah, não, olha, olha, olha. De onde que é esses produtos, hein? Aqui é a inglesa. É a inglesa que é brasileira, tá certo, gente? É a inglesa que é brasileira. Eu vou ver mais estantes aqui. Esse aqui é o do Pif Paf. Pif Paf. Aqui é o paladar. O pessoal do paladar. O famoso sabor mineiro. É mineiro mesmo? Tem... E vocês não colocaram nada pros outros degustarem? Não, eu tô trazendo. Ah, tá trazendo pro pessoal experimentar, cara. Não, eu tô trazendo mais de muito. Então, é aqui que tá saindo o pessoal toda hora. O paladar já só sabe que é o sabor mineiro. É bom demais. Não precisa nem fazer propaganda mais de tão bruto que tem aí. E aqui é o tudo bom, tudo bom. Tudo bom com vocês? Tudo bom. É mesmo? Quem vai falar? Qual das três? É, essa aqui que vai falar. É, correu, tá vendo? Essas meninas correndo. É, ela é misericórdia e gravou tudo ela falando. A moça aqui é nossa representante. Ela tá lá em cima buscando o pessoal. Ela deu citação. Mas então é o seguinte. Pode voltar daqui a pouquinho pra falar com vocês. Tudo bom. Ela vende não só um conceito, mas ela tem produtos de qualidade insuperáveis, né? Exatamente. Os melhores produtos que foram no mercado hoje. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta. E vende até pilha. Vende sim. É, exatamente. Panasonic, eu sei disso. A Panasonic é exclusividade. É tudo bom. Vamos lá. Vamos ver mais estandes aqui. Esse aqui o pessoal gosta da pipoca, hein? Esse é o estande da pipoca. Olha aí. Pipoca, anchieta. E pior, só pra nós aqui. Eu só como a chieta mesmo. Tá? Não é fazendo propaganda, mas eu só como a chieta mesmo. Vamos ver mais estandes. Vamos ver mais estandes aqui. Vamos ver mais estandes aqui. Tudo isso é o estande. É o comércio regional. É o comércio regional. E o conto de amigos, né? A gente vê gente aqui que há muito tempo a gente não viu. É verdade. Parece que o estande aqui do Garcia é mais movimentado. Mais movimentado. Vamos continuar vendo mais estandes. São muitos produtos sendo divulgados aqui. Parabéns. Sucesso, meu querido. Um abraço pra você. Até mais. Até mais. Vamos lá. Vamos ver mais aqui. A gente adianta ao lado aqui da galera. Olha só. Aqui. Então esses são os estandes mais visitados. É aqui do Cercal. Cercal é uma das maiores circuituras. É aqui o estande do Cercal. Boa noite. Quem vai falar aqui pra nós, da TV do povo? A Cercal é o que vende mais pro Garcia. Um dos maiores, né? É. A Cercal é um dos melhores da região aí. E aqui é do Vale do Aço. Vale do Aço, com certeza. Ficou no Veneza. Isso, no Veneza 2. Veneza 2, eu sei. Então, a Cercal oferece os... Não dizer que é a maioria dos produtos. Sim. Mas é uma boa parcela dos produtos que vendido dentro do Garcia vem da Cercal, né? Sim. Nós temos uma cartela bastante interessante de produtos lá. Hoje nós estamos expondo aí os produtos de Santa Helena, Rush's e... O Rush's é um produto importante que caiu na graça do... Eu conheci o Rush's, deve ter uns 10 anos. Só vendia num posto de gasolina. Aí vocês pegaram o negócio pra distribuir. Tá de parabéns. É, tem vem crescendo. A gente vem feito um trabalho bastante interessante dentro de vários clientes nossos no mercado. Da C e outros aí. É, como você falou, vem iniciando dentro dos postos de gasolina, né? Com a Cercal, o Lato Tema. Agora nós temos fortalecendo o mercado aí e fazendo um bom trabalho com ele. Não, eu só como estou falando de ter essa marca porque... Excelente. Excelente. Tá certo. Sucesso, viu? Bom, a gente vai encerrando por aqui. Vamos lá.